Dom Valdemir Ferreira dos Santos, Bisco Diocesano de Amargosa. Desejo a todos os irmãos e irmãs, sacendotes, religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas, todo o povo de Deus, que faz parte da nossa diocese, voce de uma feliz Páscoa. Que o Senhor Deus da vida e da esperança continue avivando o dom da fé que há em cada um. Que a nossa fé em Jesus, vencedor da morte, nos mostre cada vez mais uma esperança de um mundo melhor, de um mundo que possa favorecer a cultura da vida, de um mundo que possa trazer a paz a partir da vitória da vida sobre a morte na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, mais uma vez, um Feliz Páscoa.